Música Sou eu que vou seguir você Do primeiro rabisco até o me amar Em todos os desenhos coloridos vou estar A casa, a montanha, duas nuvens no céu E o sol, a sorrir, o papel Sou eu que vou ser seu colega Seus problemas ajudar a resolver Eu te afundo olhar em contas de mestragem pra você Serei de você confidente e fiel Se seu pranto olhar meu papel Sou eu que vou ser seu amigo Vou me dar abrigo se você quiser Quando surgirem seus primeiros raios de mulher A vida se abrirá No feroz carrosel E você vai Rasgar meu papel Quis Escreve em mim comigo Para guardado se me dá prazer A vida A vida se é inscrito e fim O que se há de fazer Só peço a você Um favor se puder Não me esqueça Não me esqueça Um canto qualquer Não me esqueça Eu tô lendo Não me esqueça Eu tô lendo Não me esqueça Eu tô lendo Eu tô lendo Eu tô lendo Eu tô lendo Eu tô lendo